Amigos e amigas da Nova TV Calau 14, telespectador acompanha imagens do Motorink da Nova TV, são imagens do nosso cinegrafista Morejão, estamos na RJ116 e informações que chegam à emissora é que há um acidente envolvendo um veículo saveiro e um caminhão. Aí são imagens do grande engarrafamento que já gerou na RJ116 sentido Rio de Janeiro. Já já traremos informações a respeito dessa ocorrência. De qualquer forma, a gente pede aos motoristas o máximo de atenção nesse momento de chuva, principalmente essa neblila que fica no asfalto. Isso torna a pista perigosa, escorregadia, o que fica muito vulnerável a acidente. Aí são imagens do nosso Motorink, do nosso repórter cinematográfico Morejão, e já temos imagens da carreta sinalizando que está parada. Aí o nosso Motorink já se aproxima do local exato do acidente. A polícia rodoviária se encontra no local, aí está o veículo saveiro completamente destruída. Ela que se envolveu num acidente com a carreta. Imagens do nosso repórter cinematográfico Morejão completamente destruída. Infelizmente, a informação que nós temos é que o jovem perdeu a sua vida, cujo primeiro nome é Kaique. Olha o estado dessa saveiro, como ficou completamente destruída em função da violência, do impacto da saveiro com a carreta. Por isso a gente pede à população, eu não canso de reiterar, a questão do máximo de atenção em nossas vias públicas, uma vez que nosso trânsito, infelizmente, é um trânsito assassino. A gente percebe claramente que trata-se de um jovem trabalhador, estava levando produtos relacionados à confecção, mas infelizmente perdeu a sua vida com impacto com a carreta. A gente não sabe a culpabilidade, se está por parte da carreta ou por parte da saveiro. A perícia vai demonstrar isso. De qualquer forma, realmente é um acidente de grandes proporções que nos causa um temor ainda maior em relação ao trânsito assassino em nossa cidade. Que muitas das vezes, se a carreta estiver errada, tendo em vista que a saveiro, por ser um carro bem menor, vai levar desvantagem, ainda que a saveiro estivesse certa. Mas a gente não sabe a dinâmica, só a perícia que vai revelar a respeito desse acidente. De qualquer forma, o telespectador acompanha imagens do local em que a saveiro atingiu essa carreta. O aro da carreta está torto, demonstrando o choque com a batida. A batida não foi frontal, foi de lado, mas o suficiente para destruir completamente a saveiro. Realmente são imagens impressionantes, imagens que servem principalmente de caráter pedagógico para os motoristas, motociclistas, enfim, para que tenham o máximo de atenção em nossas vias públicas. Porque, como já disse, o nosso trânsito é um trânsito assassino, vem batando, vem sequelando. Então, nós temos que ter toda a atenção necessária a fim de que possamos diminuir os riscos de acidente. Você imagine um mostrengo desse, que é essa carreta, e você com um carro menor, com a saveiro. Realmente, as chances são mínimas. Então, não vamos nos arriscar, vamos ter atenção fundamental em relação ao nosso trânsito. É bem verdade, com a construção da estrada do contorno, irá diminuir bastante o número de acidentes envolvendo carreta, até porque elas vão passar por fora, o que vai trazer um trânsito mais seguro. A gente está aguardando que a sua excelência, o governador, possa, o mais breve possível, entregar essa estrada, terminar essa estrada, dar continuidade às obras, a fim de que possamos ter um trânsito mais seguro. De qualquer forma, nós temos um prejuízo irreparável, a perda da vida precoce desse rapaz, de cair com o trabalhador, em função desse acidente, envolvendo a carreta e o saveiro. Nesse trânsito pesado, assassino, como eu disse, que é o trânsito de Nova Friburgo. A placa do veículo, MSW 7319, de Cachoeiras, de Itapemirim. Essa carreta. O que é o trânsito de Nova Friburgo? acompanhou esse acidente de proporções em que vitimou o jovem Kaique, que estava em serviço, levando produtos de moda íntima, mas, infelizmente, mais uma vítima da violência do trânsito em Nova Friburgo. Lembramos, então, ao telespectador da Nova TV, que o nosso telefone é 2522 9058. Anote o nosso site, www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto